E a professora Yara Frateschi, professora de ética e filosofia política do departamento de filosofia aqui da Unicamp. Passo então a palavra para a professora Yara Frateschi. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer ao Ronaldo pelo convite, parabenizar o Ronaldo e o Álvaro pela organização desse evento. Dizer que, embora seja um dia muito triste, eu tenho um prazer enorme de estar nessa mesa, com essa mulherada. Queria lembrar também que esse não é o padrão da pesquisa no Brasil. As mulheres ainda estão e são subrepresentadas na pesquisa, de modo que essa também é uma mesa de luta. Isso dito, eu gostaria de passar diretamente para o meu texto. Eu vou tentar aqui... O meu foco não são as manifestações de 2013. Eu vou tentar buscar uma narrativa, construir uma narrativa que faça algum sentido e que talvez possa contribuir de alguma maneira para a gente entender o que está acontecendo agora. E antecipo que me beneficio bastante da fala da Ângela, que me exime de uma introdução, na medida em que ela já manifestou inicialmente uma... Enfim, ela já identificou inicialmente o conservadorismo como uma reação, uma reação que se arma a todo momento em que se manifesta de alguma maneira, de alguma maneira, uma ameaça às estruturas enraizadas de poder, ou ao status quo, como a Ângela disse. Nesse sentido, um evento que chama a minha atenção é a instauração, em maio de 2014, da Política Nacional de Participação Social. foi instituída por decreto pelo governo federal e foi seguida de uma reação da então oposição, agora situação, em acordo com a grande mídia, uma reação em acordo com a grande mídia, que levou, poucos meses depois, a Câmara Federal a suspender a Política Nacional de Participação Social por Decreto Legislativo. São nesses meses que eu vou me localizar aqui, porque eu vejo algumas relações bastante significativas entre esse episódio da instauração da PNPS, o decreto parlamentar, que assusta, e o dia de hoje, 30 de agosto de 2016. Então, só a título de introdução, eu gostaria de lembrar que, em 23 de maio de 2014, a presidência da República instituiu, mediante decreto, a PNPS, Política Nacional de Participação Social, com o objetivo de fortalecer, esse é o texto do decreto, ele visa fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Com esse objetivo, o decreto estabelece que o cidadão, quem? Os coletivos, os movimentos sociais, institucionalizados ou não, suas redes e suas organizações, ou seja, os conselhos de políticas públicas, as comissões de políticas públicas, as conferências nacionais e outras instâncias, passariam, então, a ser considerados na formação, na formulação, na execução e no monitoramento de programas e políticas federais. Queria lembrar que essa política não instaura nenhuma novidade, na verdade. Ela apenas reforça institucionalmente uma política adotada no primeiro mandato do governo federal do PT, de promover a articulação do governo com as entidades da sociedade civil e incentivar, assim, instrumentos de consulta e de participação popular para a elaboração da agenda da presidência e para a formulação de políticas. Então, é preciso lembrar que os conselhos gestores, eles atuam no Brasil muito antes do PT chegar ao poder. O mesmo vale para as conferências nacionais, instituídas lá, acho que a primeira, se não me engano, é de 1941. E elas todas, a ideia da conferência é justamente a de informar o governo a respeito de demandas locais ou de demandas específicas e, claro, permitir que o cidadão tenha alguma voz no processo de formulação das políticas. Agora, o que efetivamente aconteceu depois de 2001, isso sim, foi a intensificação desses mecanismos de consulta, de deliberação e de participação. Das 80 conferências nacionais realizadas entre 1988 e 2008, 55 das 80, 55 foram realizadas durante o governo Lula. Isso significa... Eu me beneficio aqui, desculpa, deixo eu dar os créditos, de uma pesquisa extensa realizada e coordenada pela Tami Pogrebinski, com uma equipe bastante grande, o resultado está publicado, e eu posso passar a referência para vocês, para quem se interessar. Então, isso significa que, em sete anos, de 2003 a 2009, foram realizadas 68% de todas as conferências realizadas no Brasil em 21 anos. No governo Fernando Henrique teve 17, no governo Collor teve duas. Ora, do que se trata, rapidamente, e qual é a dinâmica dessas conferências? Elas são instâncias de deliberação e participação, destinadas a prover diretrizes para a formação de políticas em âmbito federal. Então, é o Poder Executivo que as convoca, como sabemos, ele os convoca através de suas secretarias e ministérios, isso é importante guardar, para depois a gente entender a razão pela qual certos ministérios são extintos. Então, elas são convocadas através de ministérios, elas são organizadas tematicamente, e elas, via de regra, contam com a participação paritária de representantes do governo e da sociedade civil. Então, elas costumam ser precedidas por etapas municipais ou regionais. Elas têm uma estrutura de conselho mesmo, uma construção quase que horizontal de poder na escolha dos seus delegados. Então, elas têm etapas, demoram anos, algumas, para serem construídas, é bom lembrar também. Elas são, então, construídas por etapas municipais e estaduais que formulam, nas quais ocorrem discussões e nas quais ocorrem também decisões que passam a ser objeto de deliberação, aí sim, na Conferência Nacional, da qual, claro, participam os delegados das etapas anteriores. E daí resulta um documento final, e esse documento final contém diretrizes, contém diretrizes para a formação de políticas na área objeto daquela conferência. Desde meados dos anos 2000, essas conferências, e isso me interessa bastante, também aqui hoje, as conferências passam a englobar um número cada vez maior de temas e a cobrir uma vasta pluralidade de novas áreas de políticas públicas, e muitas delas voltadas... Muitas delas políticas sociais e culturais voltadas para as chamadas minorias culturais. Cito, por exemplo, aquelas que formulam e articulam interesses das mulheres, na Conferência Nacional de Mulheres, ou então dos índios, ou então das pessoas com deficiências, do público LGBT, e, finalmente, na Conferência de Promoção da Igualdade Racial, das diversas raças e etnias. Com isso, então, essas conferências vão se tornando fóruns significativamente privilegiados, na medida em que dão voz a grupos minoritários historicamente alienados dos processos decisórios, e na medida também, claro, em que elas geram, de alguma forma, expectativas legislativas. Ou seja, mesmo que esses grupos tenham dificuldade de eleger representantes, as conferências são, de algum modo, um canal para que seus interesses cheguem, de alguma maneira, no Congresso, no Poder Legislativo. Bom, em junho de... em 29 de junho de 2014, o jornal Estado de São Paulo é a primeira reação que eu conheço às conferências. O jornal Estado de São Paulo publica um editorial intitulado As Convicções de Dilma, criticando duramente a política nacional de participação social. E, em novembro do mesmo ano, ou seja, poucos dias depois da eleição que conduziu Dilma ao seu segundo mandato, a Câmara Federal aprovou por 295 votos contra apenas 54, aprovou o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos da PNPS. Eu queria fazer uma breve exegese, bem breve exegese, do discurso da oposição e da grande mídia. E é muito importante notar que os discursos dos parlamentares na tribuna tendem a repetir quase que literalmente o editorial do Estadão do dia 29 de junho, o editorial do jornal comandado pela família Mesquita. O primeiro nível do argumento, o mais explícito, o mais evidente, a espuma do texto, identifica a PNPS como uma política que subverte a ordem democrática, que é golpista, bolivariana, ditatorial e totalitária. Por quê? Tenho uma justificativa. Porque a PNPS instauraria um novo regime, um novo regime que enfraqueceria os representantes legitimamente eleitos e favoreceria a participação direta. O povo chegando na política. Uau! Terror totalitário. A PNPS seria, portanto, uma agressão ao Estado de Direito que significou, eu cito o editorial do Estadão, poderia citar as palavras do Álvaro Dias, são as mesmas, mas vou citar o Estadão. Está mais organizado? Passou por revisão alguma? Ela é uma agressão ao Estado de Direito que significou, eu cito, um enorme passo civilizatório ao institucionalizar no voto individual e secreto a origem de todo o poder estatal, fim de citação. Na contramão desse passo civilizatório, o governo pretenderia criar, eu cito de novo, canais paralelos de poder, não legitimados pelas urnas, inverter com isso a lógica do sistema. Trata-se, portanto, continuo citando, de um ato inconstitucional e de uma investida totalitária da presidente Dilma. Fim de citação. Esse é o argumento, digamos, político-institucional, que foi o que terminou, de fato, recebendo a adesão maciça dos deputados federais e construindo a justificativa final para a suspensão da PNPS. Claro, é truísmo dizer que o argumento não procede, porque a política favorece instâncias participativas institucionalizadas, com regras, com procedimentos formais, sujeitas à Constituição e que não substituem de modo algum o poder legislativo. legislativo. É flagrante, no entanto, não é isso que me interessa. O que me interessa, em primeiro lugar, é a baixa densidade democrática desse argumento, claro, porque é um parado numa concepção excessivamente formalista da democracia e da própria representação política, assentada na suposição de que a nação soberana fala através da voz dos representantes eleitos e apenas através desta voz. Claro, é uma visão minimalista da democracia que, em nome da manutenção do Estado de Direito, reduz a ação cidadã ao momento do voto, que identifica o cidadão ao espectador e que confina o juízo político nas mãos dos especialistas. Mas agora, exatos dois anos depois do evento, é uma obviedade a hipocrisia dessa justificativa toda construída nos termos da defesa do sufrágio, da sacralidade das urnas e do Estado de Direito. Se traçarmos um fio que vai daquele momento em que se discutia a PNPS até o dia de hoje, 30 de agosto de 2016, entendemos que a sua feição liberal era apenas uma veste, uma tentativa de imprimir legitimidade ao embargo de um projeto que visava fortalecer e ampliar a presença das vozes populares. Mas hoje a máscara liberal ruiu, caiu. Então, para além da hipocrisia travestida de liberalismo, que, aliás, é um recurso bastante frequente das nossas elites desde que o Brasil é Brasil, o que mais me interessa aqui é um outro aspecto daquele discurso. Trata-se da visão escondida e que eu quero fazer emergir de um certo modelo de cidadania. Eu queria recompor os seus aspectos mais gerais. O traço característico do bom cidadão, que nós podemos depreender tanto dos discursos da tribuna quanto do editorial do cidadão que pauta aqueles discursos, é que o bom cidadão é trabalhador e ele não é afeito ao ativismo social. O então deputado do PSDB, Álvaro Dias, nos esclarece a respeito, lá da tribuna da Câmara, em perfeita harmonia com a família Mesquita. Ele diz assim, o cidadão comum que trabalha a semana inteira não tem tempo de participar de todas essas conferências, audiências, comissões e etc. Então, como ele está em flagrante desvantagem em relação aos cidadãos organizados em movimentos sociais e partidarizados, cabe a nós, os representantes legitimamente eleitos, protegê-los de se tornarem cidadãos de segunda classe, protegê-los da ditadura da participação social. Eu não resisto a um outro comentário. São pérolas, vale a pena. Mas tem um irresistível de caráter profundamente conservador e esse algo mais. Esse é do senador Aloysio Nunes, não da tribuna. não da tribuna da Câmara dos Deputados, mas do Senado, que à época ousou qualificar como botocuda a experiência dos conselhos. Dispensa comentários. Então, eu queria voltar ao retrato. Convém, portanto, continuam os nossos representantes, proteger o cidadão, eu cito de novo, do risco da participação social. E também da partidarização da participação social. Como bom cidadão, ele está às voltas com seus interesses privados e mais imediatos, ele não tem, obviamente, interesse nas disputas entre governo e oposição, mas sim nos serviços prestados pelo Estado. Então, quando muito, cabe a ele fiscalizar o posto de saúde, as escolas e o transporte público do seu bairro, que é para ele não ir muito longe, ficar no bairro. Em contraposição, o ativismo social, a partidarização e o desejo de participar da formulação de políticas públicas são marcas, evidentemente, de uma cidadania desviada, que almejará algo mais do que a urna, subverte o Estado Democrático de Direito e abre as portas para a ditadura e para o totalitarismo. As duas imagens, ditadura e totalitarismo, são muito frequentes nesses discursos. Aliás, acho que vou fazer uma digressão breve, e acho que, talvez, jogando a discussão para a mesa da tarde, queria deixar registrado já um questionamento, um questionamento também a respeito do título do evento, uma breve e simpática, espero provocação, e que traz uma dúvida genuína minha, a respeito do uso recorrente da palavra fascista para qualificar os nossos oponentes no cenário atual. Porque, à luz de um debate já antigo a respeito da produtividade do uso do termo fascismo para além do fascismo histórico, eu não sei, não sei, honestamente, se o slogan, se ele não tende a produzir um slogan e, portanto, a não ajudar muito no nosso autoentendimento, ou seja, no entendimento daquilo que está acontecendo no Brasil hoje. Até porque, além do mais, a gente pode correr um risco de usar o termo fascismo com a mesma rapidez e, talvez, por que não dizer irresponsabilidade, análoga a que a direita usa o termo totalitarismo para caracterizar, por exemplo, o anseio de participação popular. se a gente está buscando genuinamente uma compreensão do que acontece com a gente agora, eu não sei se não conviria renovar o léxico, mas essa é uma pergunta e a gente vai ter tempo para conversar sobre ela mais tarde. Então, voltando, eu ouso dizer, então, que a parte mais escondida e mais profunda daquele discurso, ela não é hipócrita, ela não tem a intenção de enganar, ao contrário, ela revela a entranha conservadora daquele mesmo discurso. Certamente, e da nossa elite política em conluio constante com a grande mídia, certamente apavoradas, eu diria, com a possibilidade da ampliação do espaço público no Brasil. Nesse sentido, é uma reação conservadora. Entendo que a reação virulenta contra a PNPS deve, então, ser entendida mesmo como reação a uma possível transformação democrática, que leva a maior parte da classe política a reagir naquele contexto e também agora, como está muito claro, diante da possível perda do monopólio da deliberação política. Daí a insistência reiterada naquele discurso de que os processos deliberativos são exclusivamente da alçada dos representantes democraticamente eleitos. Isso esconde o que agora a gente vê com clareza, a olhos nus, ou seja, que o interesse daqueles parlamentares e da grande mídia se vêem profundamente ameaçados a partir do momento em que grupos minoritários historicamente alienados dos processos decisórios ganham voz e podem se fazer ouvir. Não parece nada interessante para a bancada ruralista formada por representantes do agronegócio o empoderamento dos representantes das comunidades indígenas, dos movimentos sociais em favor da reforma agrária ou dos ambientalistas. Assim como desagrada profundamente aos membros da bancada evangélica a realização de conferências nacionais LGBT ou de conferências nacionais de mulheres que trazem à luz a discussão de temas como descriminalização de aborto e violência contra a mulher. Enquanto, então, os movimentos sociais também, também, não apenas, mas também através da participação social e institucionalizadas tornam públicas as pautas de mulheres e do público LGBT a bancada evangélica na sua cruzada disciplinadora reage negando que seus temas façam parte da agenda do país. E aí vem aquela famosa frase do Eduardo Cunha logo que ele assume aquele cargo dizendo que só se votaria o aborto por cima do seu cadáver. E ele completa o aborto não é tema brasileiro, ele não faz parte da agenda. É claro que havia uma disputa pela agenda, portanto. Nota-se, então, que entre a sociedade organizada e a Câmara dos Deputados travava-se uma luta pela agenda política e a reação contrária à PNPS vem claramente no bojo de um incremento da participação. O traço profundamente conservador dessa reação revela-se, enfim, na tentativa deliberada de bloquear o desenvolvimento e a consolidação de uma cultura cívica de participação pública, que teria potencial, aí sim, para colocar em xeque as bases racionais por trás dos grandes arranjos de poder. A estratégia, então, consiste em defender um modelo de cidadania baseado no encobrimento das identidades sociais e concretas dos cidadãos. O cidadão é um trabalhador interessado em se ver atendido através da boa prestação de serviços, escola, segurança e transporte. Não cabe a ele o ativismo social porque isso é coisa de gente que não trabalha ou que se deixa cooptar pelo governo. Qualquer semelhança com o movimento Escola Sem Partido não é mera coincidência. O bom cidadão democrático não integra movimentos sociais, não atua, claro, o desprezo e a criminalização constante desses movimentos pelos mais expoentes membros do PSDB e alheio à disputa entre governo e oposição. Quem é esse sujeito, então? É um sujeito inteiramente desubjetivado, que não tem identidade, que não tem cor, que não tem gênero, que não tem sexualidade, que não tem cultura, que não tem demandas, a não ser as demandas pelos bons serviços. As vozes contrárias ao incremento da participação social ecoam como uma tentativa deliberada de encobrir as identidades sociais e concretas dos cidadãos como se o seu desvelamento fosse extremamente perigoso para a preservação da democracia, quando esse desvelamento é, na verdade, a condição da democratização da democracia. Não é à toa que o governo interino Michel Temer, com apoio explícito e amplo do PSDB, assim que assume o poder, desmonta a cultura, aniquila os ministérios da mulher, da igualdade racial e dos direitos humanos. Para terminar, eu gostaria de registrar que, ao contrário do que as teorias do Estado de exceção defendem, esse processo de desubjetivação não é resultado inevitável da modernidade. ele é, sim, um projeto político e um projeto político que se constrói cuidadosamente para calar as vozes que clamam por políticas públicas de combate ao reconhecimento e à redistribuição. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos